Bye, 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 bye bye, 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 bye De bico verde eu trouxe uma caixa e de orbital eu trouxe duas cartelas Open na favela, open, open na favela Balança, balança, lança com a tcheca na pressa Open na favela, open na favela Balança, balança, lança, com a tcheca na peça Open na favela, open na favela Balança, balança, lança, com a tcheca na peça E eu muito louco de whisky de canca Ela vem rebolando com a lata na mão Não para não, para não, para não Pede quatro rebolando meu caralho No atago no base A, toma para não, para não Ou você tão Ped quatro rebolando meu caralho No atago no base A, toma para não, para não Bad, 4 rebolar no meu caralho, dota a gun no baseado, toma pra não você tão Bad, 4 rebolar no meu caralho, dota a gun no baseado, toma pra não você tão DJ G de novo, porra De bico verde eu trouxe uma caixa aí de orbital, trouxe duas cartelas Open na favela, open na favela Balança, balança, lança, com a tcheca na peça Open na favela, open na favela Balança, balança, lança, com a tcheca na peça E eu muito louco de uísque de canca, ela vem rebolar no calato na mão Não para não, para não, para não, para não Bad, 4 rebolar no meu caralho, dota a gun no baseado, toma pra não você tão Não para não, para não, para não, não para não Pena, quatro rebola no meu caralho, atago no Approxidão Toma palma, você tão BED, quatro rebola no meu caralho, atago no vaccinations Toma palma, você tão BED, quatro rebola no meu caralho, atago no espresso Toma palma, você tão bisis DJ G, de novo porco Obrigado.